Aquilo que eu quero é que os portugueses saibam que há limitações na minha atividade como líder da oposição porque eu honro esse memorando. E porquê é que honro esse memorando? Porque é importante honrar os compromissos que o Estado português assina. Na área das privatizações, eu não concordo com a privatização das águas de Portugal, não concordo com a privatização da RTP, não concordo com a privatização dos seguros do grupo Caixa Geral de Depósitos, mas considero que o Banco Público deve ter a possibilidade de ter também a sua companhia de seguros. Considero que é muito importante que a Caixa Geral de Depósitos possa também recorrer aos 12 mil milhões de euros que fazem parte do empréstimo e que neste momento apenas são disponibilizados para bancos privados. Não concordo com a medida que estava prevista no que diz respeito ao despedimento por inadaptação do posto de trabalho sem qualquer outra justificação, mas mais medidas de austeridade. Eu não consigo imaginar mais medidas de austeridade para impor aos portugueses. Nós estamos no limite e há portugueses que já ultrapassaram o limite das suas possibilidades. É inimaginável. O governo apresentou o orçamento de Estado. O Partido Socialista disse que aquele não era o seu orçamento, não era o nosso orçamento. Mas o governo dispõe de uma maioria absoluta. Fez as suas opções. É responsável, isto é muito importante, deixe-me dizer-lhe, é responsável pela execução do seu orçamento. Ele escolheu uma receita, que não é a nossa, para a consolidação das contas públicas e para regressar em 2013 aos mercados financeiros. Eu desde que fui eleito, tenho vindo a dizer que o caminho para a consolidação das contas públicas não deve ir apenas pelo lado da despesa, mas que deve ter como prioridade o emprego e o crescimento económico. Há mais de seis meses que o digo. Pois foi preciso passar em seis meses para que o Conselho Europeu, numa declaração que veio fazer, considerasse que o emprego e o crescimento económico era um objetivo que devia prosseguir. E começa a haver agora, no discurso do governo, aqui e ali, alguns lives em relação à necessidade de haver crescimento económico. Mas políticas, zero. Não há absolutamente nenhuma. Ora, essa é a minha responsabilidade. A minha responsabilidade é apresentar um caminho alternativo. E eu apresento um caminho alternativo a esta austeridade. Apostando mais nas pequenas e médias empresas. Apostando mais no sentido de essas pequenas e médias empresas que produzam bens e serviços transacionáveis ou que exportem, possam ter melhor acesso e mais acesso ao crédito. Eu propus, desde setembro, que Portugal criasse uma linha de crédito através do Banco Europeu de Investimentos. Nós temos a mais elevada taxa de desemprego no nosso país. Mas temos empresas que têm encomendas para exportarem e a única coisa que não têm é acesso ao crédito para comprar matérias-primas. Isto é uma loucura. Isto é inaceitável. Isto não pode continuar assim. E, ao mesmo tempo, há orientações da União Europeia a exigir que os bancos se recapitalizem. Isto é, os bancos vão à economia, retiram crédito das empresas porque têm que se recapitalizar. Isto não tem sentido nenhum. É por isso que eu entendo que o outro caminho que defende para Portugal é um caminho que deve apostar nas empresas. E que esse caminho deve ser também um caminho que a União Europeia deve prosseguir. Os bancos existem para financiar a economia. Não é aceitável que tenha havido uma crise mundial em 2008 por culpa dos bancos, que dinheiros públicos tenham ido em ajuda desses mesmos bancos e agora estejam as pessoas e as empresas a pagar por políticas erradas. Mas, porquê é que o Banco Central Europeu não emite moeda? Porquê é que a União Europeia não emite euroobrigações? São dois isentos, podia-lhe dar mais, ao nível da União Europeia, para que exista, de facto, coerência nas políticas. E se perceba, de uma vez por todas, que esta receita de austeridade conduz ao empobrecimento. E que só gerando riqueza é que nós podemos pagar as nossas dívidas e, sobretudo, criar oportunidades de emprego. Eu já não sei o que é que é preciso que aconteça mais na Europa e em Portugal, para que o Primeiro-Ministro repite caminho e mude caminho. Eu sei que o Primeiro-Ministro é um Primeiro-Ministro de braços caídos. O Primeiro-Ministro é queixar-se dos portugueses. Ora, se há alguém que tem razão de queixa em Portugal, são os portugueses em relação ao Primeiro-Ministro. Porque, se reparar, o Primeiro-Ministro ganhou as eleições fazendo promessas. Promessas que não está a cumprir. Disse que seria um disparate e que nunca cortaria o subsídio de Natal e o subsídio de sérias aos portugueses. Pois bem, é aquilo que está a fazer. Disse que, e prometeu, que baixar a taxa social única era a varinha que resolveria os problemas todos da competitividade do nosso país. Pois bem, não a aplicou. Eu quero ser Primeiro-Ministro. Mas não quero ser Primeiro-Ministro por demérito do Primeiro-Ministro que lá está. Eu quero ser Primeiro-Ministro para merecer a confiança dos portugueses. E para merecer a confiança dos portugueses, tenho que apresentar uma proposta política alternativa.